Música Falando em futuro, candidato, o senhor comentou também na sabatina do UOL, quando o senhor falou da escola integral, que se a escola integral tivesse sido implantada, na verdade o senhor falou, se a educação em tempo integral tivesse começado mais atrás, a necessidade de construir prisão hoje seria bem menor. O senhor implantando a escola integral no ano que vem, o senhor pretende finalizar esse processo nas 700 escolas, nesses quatro anos, quanto tempo o senhor acha, quer dizer, esse futuro para a gente ter uma sociedade mais tranquila, o senhor acha que a gente vai falar em um médio prazo, o senhor consegue vislumbrar em um futuro mais próximo com esse resgate de valores que o senhor tanto falou aqui? Eu creio que a nossa missão será levantar até 2014 essas 700 escolas nas comunidades mais carentes e levantar o IDH dessas comunidades. Levantando o IDH, a gente vai resolver muitos dos problemas que nós temos hoje, inclusive em relação ao uso de drogas, criminalidade e etc. Então, eu creio que não é uma tarefa para um governo só, mas é uma tarefa permanente. Aliás, eu creio que um outro projeto que é importante eu falar aqui, porque ele faz parte da educação e complementa a sua pergunta, na minha resposta, é das creches, que não tem mais o conceito de ser simplesmente o local onde a mãe e o pai deixam o filho para sair para o trabalho. Mas a educação formal começando aos dois anos de idade, para a criança poder ali já começar a aprender conceitos. E eu creio que as creches que a Dilma falou que vai construir são 6 mil no país, a gente pode complementar construindo uma parte delas no Paraná. Candidato, o serviço de atendimento ao servidor, o SAS, o senhor acha que está bom ou precisa melhorar? Precisa melhorar. Eu vou conversar com todos os servidores, as suas entidades de representação, principalmente para ampliar os convênios, os hospitais cadastrados, para a gente poder ampliar a rede de atendimento em todo o Estado. Precisa melhorar. Candidato, a gente está perguntando para todos os que estão passando por aqui, todos os candidatos, qual a sua postura em uma eventual greve dos professores? Diálogo. A gente tem que conversar. Eu não sei qual é o motivo que levou os professores a entrar em greve. Se for de fácil solução, a gente soluciona. Se for de difícil, a gente vai conversar. Mas o que a gente vai fazer sempre é com o diálogo resolver os problemas. E eu até hoje disse o seguinte, os educadores tiveram uma relação muito boa com o Requião. E se com o Requião eles conseguiram o diálogo, comigo vai ser mamão com açúcar. Candidato, o senhor tem alguma meta para o IDH dessas comunidades carentes? A gente sabe que a média do Paraná é de 0,787. E Ortigueira, que é a cidade que teve o menor IDH em 91 e em 2000, ficou entre 0,520 e 0,620, se eu não me engano. O senhor tem alguma meta? Um minuto para a resposta, por favor. A meta é a gente elevar acima da média nacional todos os municípios do Paraná. E vamos combater a miséria, tirando os 600 mil paranaenses que ainda estão abaixo da linha da miséria, principalmente nesses municípios que têm IDH abaixo da média brasileira. Candidato Osmar Dias, temos um minuto e meio aí para suas considerações finais. A gente agradece a participação, a presença. Sabemos que vocês, candidatos, têm agendas lotadas, né? Mas é um evento histórico aqui para a nossa arquidiocese de Maringá. E, por isso, a gente encerra este Fórum Educacional com a sua presença aqui. Lembrando a todos que a escolha dos candidatos, a lista, a sequência, foi decidida em reunião na Cúria Metropolitana, junto com representantes dos partidos. E foi exatamente esta ordem dos sorteios que vocês começaram a acompanhar desde quinta-feira passada, encerrando hoje aqui no Amfiteatro Marista. Por favor. Eu só queria dizer o seguinte, que ontem disseram aqui que eu não tinha programa, que eu tinha a Dilma. É que eu não escondo a candidata que eu apoio para o presidente. O meu adversário anda escondendo o dele. Ele precisa mostrar quem ele apoia para o presidente. Segundo, eu creio que a gente tem a oportunidade de fazer uma grande parceria com a nossa eleição aqui no Paraná para governador da Dilma como presidente da República, para a gente tocar esses projetos que melhoraram tanto a vida dos brasileiros. E eu, portanto, ao encerrar, quero agradecer a nossa TV Terceiro Milênio e pedir o voto de confiança a todos os paranaenses. Ok, candidato. Muito obrigado. Queremos agradecer também aqui ao Colégio Marista. Uma salva de palmas para o irmão Pedrão. Referência. Fica de pé, irmão Pedrão. Pode ficar de pé. O irmão Pedrão é um símbolo. É um símbolo da educação paranaense, marinhaense, e a TV Terceiro Milênio, a Rádio Comé. Nós estamos muito gratos ao Colégio Marista por ceder esse espaço adequado aqui para essa transmissão. Estamos ao vivo para mais de 100 municípios, também pela Rádio Comé. A Rádio Comé é hoje a rádio mais ouvida no AM em toda a grande região de Maringá. Nós temos certeza que a audiência, nesses sete dias de fórum, nessas sete noites, foi algo surpreendente, que nos surpreendeu. O comentário na cidade hoje, nos outros dias, foi sobre essas sabatinas. Muitas pessoas comentando mesmo. Eu não sei como é que chegou a informação para o senhor, para o candidato, mas a gente percebe que todos os candidatos que chegaram aqui comentaram do dia anterior. Isso foi muito bom. Eu gostaria, então, de agradecer também a PUC Paraná, que está chegando em Maringá, ampliando suas instalações, ao Jornal Odiário, à Amusep, ao Sesumar, ao Colégio Santa Cruz e ao Colégio São Francisco Xavier. Eu chamo aqui o Padre Júlio, o Padre Julinho, que é o presidente da TV Terceiro Milênio, para encerrar esta noite e este fórum educacional. Todos de pé, por favor. Eu tenho certeza que esse salto que a nossa televisão deu possibilitou a muita gente a fazer um bom discernimento do candidato ao governo do Estado. Eu gostaria que registrássemos nas atas da nossa instituição, da nossa fundação, assim também como da Rádio Colmeia, esse salto bonito que nós demos de serviço à comunidade, no sentido de possibilitarmos uma formação política àqueles que nos escutam, àqueles que nos veem. Quero agradecer a todos vocês presentes aqui, todos aqueles que nos assessoraram, o nosso muito obrigado, Deus lhes pague, a você, telespectador, a você, radioouvinte, o nosso obrigado. Nós existimos por causa de você. E queremos, então, registrar também que a nossa televisão cumpre a sua tarefa de ser uma televisão educativa. Obrigado a você, telespectador, a você, radioouvinte, obrigado a todos vocês. E eu pediria também mais uma salva de palmas a todos aqueles que possibilitaram, de um modo ou do outro, este evento durante sete dias consecutivos. Obrigado. Para encerrar de vez, vamos ouvir o arcebispo metropolitano de Maringá, Dom Anuar Batiste. Ao concluir este fórum educacional, eu quero agradecer a todos vocês que participaram. Em especial aos jornalistas, agradecer aos meios de comunicação, de nossa arquidiocese, que promoveram este evento, a TV Terceiro Milênio, a Rádio Colmeia. Agradecer ao Conselho Arquidiocesano de Leigos. De maneira especial, nosso agradecimento à Universidade Estadual de Maringá. Seus professores na área da educação ofereceram as perguntas para que os nossos jornalistas pudessem, durante este fórum, sabatinar os candidatos que por aqui passaram. A todos vocês, meu agradecimento, agradecimento às empresas que apoiaram este evento e, certamente, esta é uma porta que nós queremos continuar mantendo aberta para um diálogo agora e um diálogo depois das eleições. Porque participação não é só no processo eletivo, mas, de maneira especial, no processo de execução dos programas de governo daquele que será eleito. Muito obrigado e que Deus vos abençoe. A gente agradece mais uma vez Dom Anuar Batiste, que não pôde estar aqui conosco todas as noites, mas a gente sabe a luta de Dom Anuar para com a educação. Foi ele que levou a PUC a Toledo e, por causa dele também, a PUC hoje está aqui em Maringá. Parabéns, Dom Anuar, pela sua luta pela educação. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo evento, o próximo Fórum Educacional. Obrigada. Obrigada. Obrigada.